Então, nada de mentiras, mas a verdade, a mentira como a pastora Luciana estava conversando aqui com a gente, né pastora? A mentira é muito interessante, ela tira, ela quer tirar as suas mãos, porque quem é a mentira? É o próprio satanás, porque ele é o pai da mentira, e ele quer o tempo todo tirar as rédeas da sua vida, das suas mãos. Que agora, como você tem a nova vida, não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus, Galatas 2.20. Satanás quer o tempo todo tirar da sua mão através da mentira, porque quando você mente, a sua vida não está nas suas mãos. Você perde o controle. Você perde o controle. E está na hora de retomar isso, não é pastora Luciana? É isso. Você perde o controle, e o pai da mentira que manipula a pessoa na mentira, né, ele está controlando essa vida. Ele está controlando essa pessoa. E quando eu digo, não, a partir de agora, eu estou retomando, porque Jesus me fez livre, e eu posso retomar, então, o controle da minha vida, que, na verdade, o controle é dele, né? Eu entrego a minha vida para ele, e eu permito, então, que ele assuma de novo o controle da minha vida. E o nosso pai é o pai celestial. Menina, menina, menina. Com licença, menina. Com licença, a página do Facebook, não é isso? Isso, nós temos mensagens muito legais que recebemos essa semana, da Delaías Oliveira. Vocês são lindas, Deus é bom demais para mim. Linda! A Elisângela Fernandes escreveu assim, todos os programas são ótimos, tenho aprendido muito com cada um deles. Louvo a Deus por esse programa e pela vida da pastora Márcia. Beijo, querida! Tem também a Rosa Santos, disse, assisto todos os dias. E eu amei o refletimento dessa semana. Rosa! Beijo! E para finalizar, a Carolina Santos, ela escreveu o seguinte, nessa semana, pela primeira vez, assisti o programa Espaço Feminino. A minha mãe sempre me disse que é uma bênção, e realmente é. No momento da reflexão, eu falo profundamente ao meu coração. Que Deus continue abençoando. Que coisa boa! Ai, não tem brinda! Então, a nossa página no Face está lá, Espaço Feminino, para você mandar sua mensagem, curtir, todo o movimento da página, porque é tudo de bom. Não é isso, Dani? Isso, inclusive, Márcia, queria compartilhar aí. Nós, essa semana, conseguimos mil curtidas aí. Nós queremos agradecer a todo mundo que curte lá a página, pedir para compartilhar a página, continue compartilhando os conteúdos do programa. A gente sempre tem uns versículos lá do Guarda de Reflita, que entram todos os dias, as nossas chamadas. Um super beijo para as mil pessoas que curtiram a página. Isso, eu quero especialmente agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que faz tudo isso acontecer. Vocês são bênção. Agora, eu não... Aqui a minha intenção não é crescer, não. É ele que tem que crescer. E isso tudo só reflete que a palavra está chegando até você. Isso é que importa. Porque o que eu quero é que você continue olhando para ele. Não é para mim, não. Não é para mim, não. Olha para ele. E aí, essas mil curtidas, só para mim, só me faz pensar isso. Que você está entendendo, está recebendo essa mensagem e está olhando para isso. Então, continua aí, entrando em contato para a gente orar por você. Deixa lá o seu pedido de oração, o seu testemunho, enfim, o seu comentário. E a gente vai estar com você, certo? Porque nessa semana vai ser uma grande semana de bênção para vocês. Sabe o que vai acontecer? Está aí no vídeo. Essa é a sua palavra. Você vai sair do estado de choro e vai dançar alegremente. Vai estar afastado de você toda a tristeza e você vai estar cercada de alegria. E você não vai ficar calada, não. Você vai cantar louvores ao Senhor, dizendo que tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. A palavra do Salmo 30, o versículo 11 e 12, para a sua vida. Essa semana será assim, uma semana de esclarecimento, onde você vai estar abundante em ação de graças. Você vai estar agradecendo ao Pai por tudo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer antes de receber na tua mão, porque você crê, porque crê que Ele é fiel. Mas também será uma semana onde você vai ser generosa em agradecer as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser uma bênção, você vai sorrir para essas pessoas, agradecer essas pessoas, ser gentil, amável, reconhecendo o valor delas na sua vida. Vai ser uma semana assim, de crescimento e bênção. E um final de semana cheio de Deus na sua vida, livramento e total esclarecimento. Um beijo no coração, fica com Jesus. Pai! Pai! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.